O que aconteceu exatamente, eu não acompanhei, que eu estava vindo nessa pista aqui, do lado direito, tinha uma carreta na minha frente, a carreta desviou do acidente, mas pelo que eu tinha percebido, o ômega vinha em alta velocidade, perdeu o controle aqui, bateu, atingiu esse poste, foi capotando até chegar lá na frente. E quando a carreta desviou, eu consegui parar, só que meu irmão que estava vindo atrás, a gente esbarrou um no outro, a gente não chegou a colidir no carro, só que nosso carro ficou muito próximo, o veículo ficou muito próximo do local do carro que já estava pegando fogo, aí foi o incendiou nosso carro, quando eu levantei do chão, que estava no meio da pista, eu olhei para trás, o veículo estava sem o motorista do ômega, e tinha um passageiro no banco de trás, preso, em meia chão, aí a única coisa que eu fiz foi a entrada do carro para remover o carona que estava lá no banco de trás, senão ele ia ficar incinerado. A sua moto ficou completamente destruída, foi consumida pelas chamas, o carro do seu irmão também, mas todo mundo sobreviveu, todo mundo está bem? Sim, não houve vítimas desse fatal, não teve nenhuma, eu, o condutor da moto, sem lesão nenhuma, eu com a proporção do acidente, eu fico feliz, porque tinha a proporção de ter uma vítima fatal, e bem material, a gente trabalha e consegue o outro, mas a vida que ia ser perdida ali não tem preço. Vocês iam de onde para onde? A gente estava no ômega, no jardim panorama. Vocês são todos os irmãos que moram em Batiga? Sim.